O Kleber Leite falando de um encontro que teve com Jorge Jesus e aí na parte do relato dele ele fala o seguinte a vontade de um dia voltar ele deixou claro, teria deixado claro para o Kleber Leite a vontade de um dia voltar ao Brasil, seja de vermelho e preto ou de verde e amarelo e ainda falou o seguinte ao Kleber que ele acha que embora com característica diferente Andréas seja hoje o ideal para substituir Gerson também está encantado, Jorge Jesus também está encantado com a qualidade de Andréas bater na bola então Jorge Jesus encantado com Andréas Pereira tira o cavalinho da chuva, mister não vem achar, daqui a pouco começa igual ficava com Bruno Henrique, com Arão que vai para o Benfica, não esquece Andréas para de assistir os jogos do Flamengo se concentra no teu Benfica, esquece o Flamengo JJ, esquece o Flamengo foca no seu Benfica aí ó na Champions League, beleza? esquece Andréas Pereira, é isso começa esse papo de que JJ é encantado com Andréas Pereira quero que o Renato fique encantado com Andréas Pereira o dia que você voltar para o Flamengo se acontecer isso, aí você pensa nos jogadores do Flamengo tá certo JJ, estamos juntos passar aqui rapidinho algumas informações aqui importantes para vocês primeiro é que o Bruno Henrique soltou aí uma nota oficial falando que após a repercussão massiva na imprensa acerca de uma suposta disputa judicial pela marca Outropatamar veio por meio desse comunicado esclarecer alguns pontos meu staff assessorado juridicamente tomou a frente dessa ação instrumentalizada por uma pessoa que busca se favorecer de uma expressão popularizada por mim e eu sigo tranquilo focado exclusivamente em minha recuperação para voltar aos gramados o mais brevemente possível em segundo lugar vale ressaltar que fui pego completamente surpresa e lamento profundamente a tentativa desta pessoa de se utilizar e se promover financeiramente a partir de uma expressão que se popularizou nas redes sociais após uma entrevista minha durante um clássico em 2019 por duas oportunidades em duas instâncias diferentes a justiça indeferiu o pedido de liminar desta pessoa que visava suspender meu direito de uso da expressão de minha própria autoria pois é aproveito a oportunidade para reforçar que estamos respaldados juridicamente e seguiremos com nossas atividades comerciais sem nenhuma intercorrência a BH 27 com meu trabalho e dedicação diária dos envolvidos vem conquistando seu espaço no ramo de vestuário e seguirá desenvolvendo novas coleções e produtos com meu apoio e incentivo e claro com outro patamar né BH outro patamar é sua expressão né cara você criou a sua marca você tem direito de usar uma expressão outro patamar por que você não poderia utilizar outro patamar é uma expressão que você mesmo criou a pessoa vai pegar vai vai cara que coisa surreal vai patentear sei lá o que que fala vai registrar pô pelo amor de Deus é uma invenção uma expressão agora é uma invenção pra você pegar e falar na outra a pessoa não pode usar pelo amor de Deus tá certo BH 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 Obrigado.